Bom dia, gente! Aqui estamos nós mais uma vez Estamos passeando aqui Uma manhã fria, porém muito ensolarada Estamos numa chacra muito agradável Como todas as chacras são agradáveis A vida na roça sempre é agradável E pela primeira vez Nós estamos aqui visitando essa família E eu vou fazer umas gravações aqui E vou postar para que vocês possam ver Tá certo? Aqui é uma parte da casa dele Um pé de tamarindo muito bonito, por sinal E cheio de frutos também E pela primeira vez estou vindo aqui Na casa do seu João E da sua família Eu vou entrando aqui Tem um lateral da casa dele Ali está uma cachorra Ela teve onze cachorrinhos Essa daqui, ó Teve onze cachorrinhos Só que vingaram só dez Morreu um Você deixou os cachorrinhos aonde? Tá ali, né? Vou lá filmar Aqui é a É a Dona Nelly? Dona Nelly? É a Dona Nelly Dona Nelly Dona Nelly está aqui esquentando o sol, gente Essa aqui é a A proprietária da chácara Esposa do seu João Amiga da minha esposa Eu não conhecia ela Hoje eu tive o privilégio De estar na casa dela Conhecendo ela Bom dia, né Dona Nelly? Bom dia Faz tempo que a senhora mora aqui? Eu nasci e cresci nesse lugar Olha aí Vocês escutaram o que ela falou, gente? Agora eu pergunto para ela A senhora quer ir para a cidade, Dona Nelly? Mas nem Eu vou muito pouco para comprar o que eu preciso E volto logo Não quer nem saber de morar lá, né? Deus me livre Não quer nem saber É o que eu sempre falo Quando a gente posta esses vídeos No nosso canal A gente pergunta Se a pessoa quer trocar a vida na roça Pela vida da cidade Ninguém quer, Dona Nelly? Ninguém quer Não, ninguém quer Ainda mais aqui é perto da cidade Cinco minutos está na cidade É, sem contar que A saúde que a senhora tem Não tem necessidade de ficar correndo atrás de médico, né? Tem Porque aqui a senhora descansa É Tudo aqui é mais agradável O ar é mais puro A água é mais pura É, água pura de mina De mina E a vida é sossegada Vai fazer o que na cidade? Procurar problema? É mesmo Na verdade não adianta Não adianta Aqui está a casa dela, gente, ó Está uma manhã muito agradável Está frio, como eu falei Mas está um dia ensolarado Muito bonito Quantos anos a senhora mora aqui já, Dona Nelly? Eu moro sessenta e um anos Aí, gente, sessenta e um anos mora aqui, ó Eu nasci aqui, aqui Mesma casa Quando a senhora nasceu aqui Logicamente, era dos seus pais? Era dos meus avós Ah, dos meus avós A senhora tem sangue italiano, alemão, como é que é? Alemão Alemão, estou vendo que a senhora é branquinha É Meus bisavós vieram da Alemanha Com 14 anos Mas a senhora, quando a senhora nasceu Eles ainda falavam a língua alemã, não? Falava, ou A senhora aprendeu alguma coisa? Não aprendi Muito pouco, alguma coisa só Pelo menos bom dia, boa tarde, bem-estar pai, bem-estar mãe, por aí, não? Não, isso daí eu não cheguei a aprender Não? Outras coisas que a minha mãe falava Mas geralmente quando ficava brava, porque ela xingava, a senhora sabia? É Normalmente, os alemães, quando ficavam nervosos, eles falavam as abobrinhas para a gente É, falavam, porque daí ninguém entendia o que eles falavam Eu fui criado, Danonelli, com japoneses, sabe? Ah, sei Da região de onde eu vim, lá do Presidente Prodento, dá muitos japoneses Ah, dá Então eu fui criado com eles Quando eles ficavam bravos, eles falavam cada coisa para nós, só que a gente não entendia buliufa, né? Ah, sim Ficava nervoso e xingava, e a gente não sabia o que eles estavam falando É, aí é bom Mas é o que a gente fazia também, ela dava motivo Ela ia pelo fundo da roça, da chácara dele, roubar pera Roubar caqui, moleque não tem juízo, né? Não tem Aí eles ficavam nervosos e corria lá, pegava espingarda para atirar na gente, mas não atirava não É Eu vou ali fazer a filmagem desse cachorrinho Ah, sim Depois nós vamos conversar mais Deixa eu dar uma passadinha aqui Café da manhã, deixa eu dar uma volta por ali, ó Deixa eu dar uma volta por aí Mas que sol, o sol está muito bonito hoje Aqui está, é João, é? Joãozinho? João Emílio João Emílio Ali está o seu João, que é o marido da Dona Nelly É, o anfitrião Anfitrião Aqui está a Madalena Já, já, já comendo Já cheguei comendo Já comendo um pãozinho, uma manteiga natural E ali está uma das filhas Você tem quantas filhas que eu não sei? Ela está dizendo assim Não, não quero ser filmada, não, não quero Mas tem que registrar aqui, ó Só essa filha aqui, só? Só eu Seu nome? Cátia Cátia Ô Cátia, eu tenho uma amiga só na minha vida chamada Cátia É? É Então é boa, porque as Cátias são legais Não, de fato ela é mesmo É, hoje ela deve estar na minha idade também já Olha lá, meu pai falou que não parece ser legal Tomando ali um café com leite, comendo um pãozinho Ó, o bom da roça, pessoal Vocês sabem muito bem, é isso aqui, ó Na roça o bom é isso aqui, ó É, geralmente vocês têm É, bastante fartura, né? De abobrinha Chuchu Não sei se isso aqui é daqui Eu creio que é Ela disse que é daqui, ó Chuchu Abobrinha Aí vem Um abacate E essa vida tranquila Ah, uma coisa que vocês vão gostar Aqui, ó Vocês vão gostar, ó Ele disse que vai acender aqui mais tarde Pra fazer Ou ir acender, alguma coisa assim Vou acender Ah, tem ovos também Isso aqui é fogão de lenha Forno a lenha Forno a lenha Mas só não tem nada Só tem uma mão Não, não tá usando hoje Mas o senhor usa, né, senhor Usa A mistura da semana é essa, ó Ah, sim, ó O melhor O melhor que eu sempre falo lá em casa, ó Tá vendo? Ovos caipira Esse aqui são os autênticos Porque tem um pessoal vendendo na cidade Do ovo caipira Esse pássaro fala assim Ovo caipira Mas não é caipira coisa nenhuma, não Só é vermelho É, só é vermelho É na ração A banha também que não é derrete do porco Aqui, ó Mais Ah, outra coisa que o senhor Tá falando aqui, ó Aqui usa banha do porco É a melhor comida que tem, senhor Mostra a coisa, ó Melhor comida que tem Que esse óleo Esse óleo refinado de cidade aí, ó Aí, pessoal, ó A minha avó nos criou desse jeito Minha mãe nos criou assim, ó Banha do porco Eu lembro muito bem Quando a gente era criança Que eles falavam banha de lata Banha de lata, né A manteiga consumida no café da manhã Ah, outra coisa A manteiga também Ela tá dizendo que a manteiga Deixa eu pegar aqui, ó Não, não deu certo, não Deixa eu ver, deixa eu ver Bom, o sol tá incidindo sobre ela Mas é Aquela ali Muito bem Ali, ó A manteiga é natural mesmo, né Não tem nada de margarina não, viu O leite também é natural Tirado da vaquinha agora Cedo já, ó É aí, ó Já tirei Tem que sair com massinha? É, então Excelente Aqui é natural também Tirado agora Da vaca E agora já ferveu Ele já tá tomando aqui na mesa Isso é bom demais, né Que chique, né Eu gosto Não, mas quem não gosta, né E esse aqui é o rapazinho que sobrou O pai dele morreu, né Esse aqui é o Sansão? É É o Sansão O que morreu era o? Tontão 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 Devia ser Tantão, não é? Tontão porque não era Tonto, não Por que? Tontão Por que será que ficou Tontão? Vem aqui, Sansão Vem dar bom dia pra turma Dá bom dia pra turma Dá bom dia, Sansão Agora ele não sabe Dá bom dia Dá bom dia Dá bom dia Não tá muito afim hoje Dar bom dia pra ninguém, não Não quer, rapaz Finalmente se deu bom dia Ah, esse daqui, ó Na verdade aqui no sítio A turma pensa que A turma pensa que quem mora no sítio É obrigado a ficar catando os cachorros da rua Que o povo da cidade adota Pensando que é Quando é pequenininha, bonitinho, tudo e tal É lindinho Daí o cachorro cresce Começa a morder as coisas Dá trabalho Cachorro late Cachorro faz cocô Faz xixi A turma pega e despreza na estrada Daí essa daqui, ó Ela domingo Ela apareceu na estrada A gente acolheu ela Daí, tipo assim Eu dei o nomezinho pra ela? É Rosinha É Rosinha Lili Essa é a Rosinha Lili Ela tá toda machucadinha, ó Cheia de sarno Cheia de sarno É interessante que vocês estão falando uma coisa Que já me falaram centas vezes É verdade Só solta na estrada Foge, vai embora Deixa o pobrezinho lá abandonado Aí tem que A gente que mora na roça Pega e cuida Porque vai deixar um Olha lá que julho de ação Vai deixar uma gracinha dessa aí Abandonada Né? Dá dó Quando é pequenininha É tudo bonitinho Depois que cresce Começa a trabalhar Fica doente Que a turma abandonou É, infelizmente é a verdade Olha, tá Tá coçando É É bonitinho Essa então é a mais nova Integrante da família É, integrante da família aqui É E a gente vê que é amorosinha, né? É Mas por quê? Ela tá retribuindo o que vocês fizeram por ela É Essa forma dela fazer assim, ó Ela tá reconhecendo que ela foi Pirulito Pirulito Vem aqui falar oi É aquele ali? Panguelinha Ah, eu vi Foi abandonado também? Vem aqui mostrar o dente pra ele Vem, vem mostrar o dente pra ele Madalena comendo mamão caipira Esse é o mamão que não é amadurado Amadurecido, né? Não tem nenhum Na força Tem uns que ele se força pra amadurecer Fica horrível Fica um sabor horrível Ó, diz que isso aqui, ó A semente do mamão Tem um dizer que ele serve pra matar a lobriga? De criança? Engraçado, eu lembro quando eu era criança O mamão também falaram Não, eu lembro quando eu era criança A mamãe fazia eu comer o mamão E comer a semente Engolia a semente Sem estourar E disse que matava o... Sem mastigar, ela engolia ele, né? É, sem mastigar ele um pedaço Madalena levou um pedaço Mas tem um pedaço aqui Que é do seu João ainda Então, tá comendo aqui ainda A mamãe fazia eu comer A CIDADE NO BRASIL 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 O LEITO VAI FICAR ALI? O LEITO VAI FICAR PARA FAZER O QUEIXO O SUE NÃO FORÇA O QUALHAR O SUE NÃO O SUE NÃO FORÇA O QUALHAR A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL DIFERENCIAR MUITO BUDDERCOLLE BUDDERCOLLE LEMBRA O NOSSO QUE ERA BUDDERCOLLE COM BOXER É O NOSSO ERA COLOCARIs Ah, colocaram dentro de uma caixa Ah, gente, que coisa mais linda Nasceram onze e vingaram dez, né? Cinco fêmeas e cinco machos Que coisa mais linda Agora tem uma coisa séria, porque já estava falando que eles estão aqui, velho, por conta da parvovirose que ficou no solo. Aquele ali também é de raça. Tem um rapaz que estava falando para nós que fica dois anos só na cidade lá. Falou que não fica cinco anos não. Uma vez nós perdemos uma cachorrinha, a coisa mais linda que nós tínhamos, inclusive de raça, perdemos ela uns 15 dias. Aí ele falou assim que tinha que esperar dois anos para a gente ter outro animalzinho lá, porque a parvo fica no solo dois anos. Aquela lagoa pertence a vocês também? Perfeito para nós também. É. Oh, mas que coisa boa, gente. Cheirinho de porco do seu João aqui, ó. Aproveitando e tomando aquele sol, ali tem umas galinhas d'Angola, gente. Eu sempre falo que onde tem galinha d'Angola, cobra não chega. Olha lá que belezinha. Olha lá, vai comer lá, olha lá. Essas aí o senhor não usa comer a carne delas não, né? Cobre, mas é difícil pegar. Mas o bichinho esperto é tal da galinha d'Angola, né? E é gostoso da carne dela. Onde ela tá, cobra não chega, né? É. Olha o galão. Olha que bonitão. O senhor tem quantos galos aqui no terreiro? Olha, eu tinha bastante, mas eu falei. Não é bom deixar demais, né? Não. Baruque! Baruque! Olha o porquinho que bonitinho. Olha o galinhozinho. Olha aí. Ele é amoroso, né? Olha como é que ela quebra o milho aqui, ó. Um jeito diferente aqui, ó. Bate na caçamba. É porque não tem, não tem de buiado. Não tem de buiado ainda. A máquina não debulhou na rocha, então tem que bater na... Olha lá como é que ela faz, ó. Opa, só que ela bateu, quebrou. Ô, seu João, tem um rapaz que faz pamonha de milho assim, ó. Assim? É. Milho seco. De milho seco. Pamonha de milho seco. Não, e pelo que eu vi lá, fica bom demais, viu? É. Baruque! Baruque! Lembra o tempo da roça lá, que foi criado lá na... Ô, Baruque! Deixa o porquinho quieto. É o dia inteiro. Só já... A minha mão tá fina demais. Baruque! Baruque! Deixa lá o... Que coisa mais graciosa, não? Baruque! Ah, tem outro galo amarelo ali, bonitão também, ó. Ô, seu João, como é que sabe da galinha da Angola qual que é o macho? Porque eu olho pra eles assim, ó. Pra mim, eles são todos... Aí, parece que tem três machos ali. Quanto? Cinco? Cinco machos. Cinco machos e duas fêmeas. Então, e pra saber quem que é o macho? Eu não sei também desde que... Minha cunhada lá sabe o que eu queria, mas eu não sei. O macho é... Tem a cabeça mais grande. Tem o fazelo mais grande. É. Mas dá gosto, né, rapaz? Porque se você for comprar uma cabeça de galinha dessa na cidade é 35 reais, é isso? É. Olha os pintainhos lá, ó. Vários pintainhos aí. Aqui não tem gavião? Tem. Tem, né? Tem. Tem, sim. Ele tá ali. As galinha escapou e foi naquela galinha, né, rapaz? Hã? Galinha escapou lá pra fazer aquela galinha aqui, ó. Aqui, ó. Aquelas pequenininhas são a gola? Ah, ela roubou tudo. É, roubou de novo a galinha. Adotou a galinha? É, a galinha tava com ela, né? Tirou a mulher e falou que ela tava prendendo lá. Mas ela escapou e foi uma galinha ali. Ah, sim. Você nunca viu a galinha. Hum. Que bonitinha. Essa galinha da Angola o senhor comprou, seu João? Aqui na região? Comprou o ovo. Só. Ah, comprou o ovo? A galinha trocou ela e aí começou a formar. E aquele porco olhando pra nós ali, como é que fica? Ele quer comida. Olha lá. Tá olhando. Olha a Madalena que inteligente. A hora que ela for passar. Ele é porque eu vi uma matéria que o porco é um animal inteligente. A hora que ela for pra trás, ele fica tudo de pé assim, ó. Nessa beirada aí, ó. Olhando assim. Ah, tava dentro do poço. É daí que ele cai com o pé torto. Olha aqui, gente. Os pintainhos já tão bem grandinhos, já. E ali dentro tem bastante. Aí a pessoa fala assim, ah, eu quero morar na roça. Mas não sabe a luta que dá, né, dona? Meu Deus do céu. Isso aqui é esse brinquedo que são 24 horas trabalhando. 24 horas trabalhando. Tem um cidadão que fez um comentário em um dos nossos vídeos. Ele citou sobre isso daí. Ele falou assim, ah, é muito bonito. É... Todo mundo fala que quer ir pra roça, mas na hora que é pra ir pra roça enfrentar o trabalho que a roça dá, ninguém quer. Ele falando. E é uma verdade mesmo, porque... Que é bonito, que é gostoso, que o ambiente é saudável, isso é. Mas que dá uma luta, dá. Que é lindo, hein, quer dizer? Tem um pouquinho pra lhe fumar. Isso. Mais porcozinho que tem aqui, ó. Pera aí. Que gracinha, né? E a galinha está lá junto, está tudo certo. Eu vou ali agora que o Sr. João queria mostrar para mim o palhãozinho dele que está reformando. Não, mas vai arrumar, ele falou para mim. Aí, aqui é o palhão dele, mas ele vai arrumar. Então os milhos não estão aqui. Lógico, né? Ele vai arrumar. Só depois a gente... Não dá para guiar a luna, é pesado. É. Aí, enquanto o milho fica aqui. Não caroncha não, Sr. João? Tem que ficar muito tempo caroncha. Muito tempo, né? Mas é só um veleno aí para não chamar. Aprendei a fazer aquele... Aquela pamonha que o rapaz ensina lá, né? Aquela pamonha que ele ensina a fazer com o milho seco. É verdade. E o milho dele aqui. O milho bonito, né? Que vida sossegada. Pega ali. Pega ali. Olha que bonitinho. Será que o bicho fazia um carinho nele? Não vai embora, não. Vamos lá. Ah, rapazinho. Cadê? Olha. 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 Fica fazendo assim. Tinha um balde de milho. Pega um sabugo. Depois ela faz isso. Igual a Magdalena tava fazendo ali. Que eu filmei para vocês verem. E eu ficava fazendo. Tinha que ia dar caldo no dedo. Mas quando... Agora essa mãozinha fininha aí, né? Não. Mas que vai ficar cheio de caldo aí no dia. E o sabugo... pra quê? A gente não fazia fogo. Pra quê a gente utilizava? Não... Também, né? Eu mesmo... Não vou dizer pra vocês que não. Porque quando eu era criança, nós tínhamos a chamada casinha, que nada mais é do que uma privada, uma fossa. E a nossa avó pedia para separar o sabugo, que tinha uns penujinhos aqui, existia. Eu não sei hoje, mas diferenciar que a gente perdeu o contato. E usava mesmo, sem dúvida nenhuma que usava. E a palha usava para acender o fogo. E os mais velhos que pitavam escolhiam aquelas palhas mais? É, na palha, deixa eu ver uma coisa aqui. Não sei se ele vai tentar achar aqui. Apesar de que ele não pita, mas ele vai dar um... Eu não vou saber dizer exatamente qual palha aqui é, mas eu acho que a palha... Se alguém aí... Mais vacia, né? Eu acredito. Seria talvez a palha mais... Não sei se é mais fina aqui, se é... Depois eles cortavam e vendiam. Cortavam aqui com a tesoura, vendiam para fazer cigarro de palha. Quando que eu não vi fazer cigarro de palha? Eu não aprendi a fumar, não, mas... Eu via os senhores, aqueles antigos do meu tempo de criança, faziam, né, Sejão? Usava a palha do milho para fazer cigarro. Cigarro, é. Mas então, mas eu estava falando para aqui, existe a... Acho que é do meio, né? Acho que é mais do centro, né? É, mais fina. Mais essa daqui eles usavam, por exemplo. Mais essa, eles cortavam aqui. Cortavam aqui embaixo. Daí tinha uma quadradinha nessa via... E tem uma empresa que está vendendo isso aqui. Está vendendo, eles vendem. Mas já pronto, já o cigarro... Aqui, tem uma vaquinha aqui, ó. Lembrava, Sejão? Não é? Não, carinha disso, bem. Sossego. Pode passar a mão? Entra lá, preto. Olha que bonitinha que ela é. Entra lá, bem. Vai sem medo. Bezerrinho, que coisa mais linda lá. Que dócil, não é? É, minha menina. O animal, eles têm um carinho fiel para com a gente quando eles gostam da gente, né? É. Olha aí, a mãozinha pode pegar aqui, ó. Aqui do leite, sem amarrar o pé. Não precisa amarrar o pé de jeito nenhum. Que bom, hein? Olha lá, que beleza. Pena que eu estou na contraluz aqui, Sejão. Não dá para pegar por causa do sol. Mas deixa eu passar para lá. Espera aí. Eu faço assim cedo, aponho esse topo. Não precisa nem amarrar. Aponho esse topo aqui, sento aqui. E vou pôr no canetão ali, vou pôr no canetão assim, ó. Gente, mas que tranquilidade. E tem, né? Bastante leite. Tem. Dá quantos leite de leite por... Não, eu só tiro um pouquinho só, viu? Dois, três litros só. Só, né? Dois dedos, por que dizer, por bezerro? Só tiro esses dois aqui. Ah, entendi. Para deixar para o animalzinho. É, eu tiro um pouco para não comer ser liso ele, né? Então, fica só aí, pô. O garço nosso aí, é aí. Aí, é menina. E mansinha, né? Mansinha. E ele todo contente aqui. Pula para cá, pula para lá. É. Não deu nome para ele ainda não? É ele? É ele, né? É ele. Tem ele para estar aí mesmo. Olha lá, vem ele. Lá vem ele correr, né? Não tem ele para passar. Todo contente, ó. Olha lá, que belezinha. Vem para cá, que é um dia que você vai para fora. Você fica muito louco para dar para a pasta aí, viu? Não dá nada. Sem vergonha. Sem vergonha. Que bonitinho, né? Uma vez ou outra, você não vai matar ninguém, não. Nem, menino. Que bonitinho. Você vai para fora agora, porque eu só queria ficar aqui. Vem, tira a tua garrapata ali, pula. Tira lá para mim. Está me dando agonia. Tira lá, vem. Não tem garrapata. Deixa que eu tiro, deixa que eu tiro, seu João. Deixa que eu tiro. Deixa que eu tiro. Eu gosto de cuidar do animal. Aí, ó. Pronto, tirou, ó. Que belezinha, não? Olha, irmãozinho, que esse aqui tem. Eu tenho mais para fora, filho. Tem mais vaca para fora, meu pastor. Eu vou dar um queneiro aqui. Já dá linha, come? Fugiu? Dá uma padelinha. Fugiu? É esse pequeno que fugiu. Vai lá para a madalena que mostra o cara do gênero. Vem, fica. Vem cá, meu querido. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Ele vai achar que você tem que ajudar ele, ele está estranhando. Ele está estranhando. Estranha mesmo o cheiro da gente, né? Ele vai filmar assim o cheiro. Ele quer ir embora e cavar. É bonitinho, né? Deixa ele cavar que fecha o portão debaixo aí, João. Não, mas daí você sabe que ele está só aqui. Pega ele, João. Ah, eu gosto muito de animal, né? É. Ah, gosto. Eu estou precisando ver. Está difícil tirar isso aqui agora, né? Eu estava viajando, achei eu na verdadeira estrada jogar. Na cidade, nós temos o pão chamado rosca. Aqui na roça, nós temos a bosta que tem o formato da rosca. Aí o cara fala, que nejo, que nejo. Nojo o que, gente? Deixa de ser fresco. Ah, já voltou? Ah, mas você quer vir para cá junto com a gente, é? Quer vir junto com a gente? Hã? Você gostou da nossa companhia, foi? Olha lá ele que bonitinho, correndo. Deixa eu lá filmar ele correndo. Deixa eu filmar seu filhinho lá correndo. Deixa eu filmar seu filhinho lá correndo. Que alegria que ele está. Soltou um pouquinho ele, ó. Olha o contentamento dele, ó. Olha que alegria, ó. Pequenininho, um mês só. Vem que bonitinho. Opa! Onde você vai, rapaz? Vai, vai correr. Vai, vai, vai passear. Vai, vai, vai passear. Vai, vai, vai. Corre, corre, corre. Baroque. 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 Baroque, vem aqui. Vem cá, Baroque, vem. Deixa o bezerrinho lá em paz. Mas é lindo, né? Ele gosta de brincar, né? É, não. Eu vou tirar dele, porque ele não está com o olho. Essa é uma belezinha, né? É milho moído com palha? É, para palha. Ah, qual que é? O senhor passa na máquina, né? Passa na máquina. Isso aí que a gente dava para a nossa época, lembra? O Dadinho comprava o rolão para ela. Lembro. Passa nessa máquina aí, né? E aí 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 E aí